Bom vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada aqui, cara, no Estevão aí, mano, mais um monstro da base do Palmeiras, aparentemente o moleque parceiro do Enderick aí, né, dizem que ele é o Messinho, ele é parecido aqui, segundo esse vídeo, ele é parecido com outros jogadores aqui que eu nunca ouvi falar na minha vida. Ah, beleza, vamos assistir aqui, o moleque tem 15 anos, aqui na estatística dele, 12 aparições e 9 gols, por isso que o Palmeiras não contrata ninguém, né, rapaziada, por isso não precisa, mano, é só esperar o molequinho da... fazer 16 anos que eles botam pro profissional, caraca, filhote, primeira jogada dele aqui, ele já cortou uns 5 ali, deixou no chão agora, puxou pra linha de fundo, final, porra, o moleque é fominha, né, já vi que é fominha, moleque, quando o moleque é fominha assim é porque ele joga muito, não tem jeito, né, cara, é igual o Neymar na base, cara, tu viu, o moleque não solta a bola, né, só quando é realmente a opção mais... Olha lá, só quando é a opção bem mais clara, né, metendo a pedalada aqui, protegendo, o moleque morreu ali atrás dele, coitado, e aí fez uma tabelinha aqui, cortando pro meio, driblou mais 3, cacete, moleque, Olha só, a bola grudando no pé do moleque, caraca, mano, pô, parece... parece com o Messi nesse sentido, né, da bola grudar no pé, cara, que golaço aqui, mais uma vez, Na entrada da área aqui agora, tocando ali pra trás, recebeu, fazendo a tabelinha ali, belo gol aqui, na marcação também, ó, tem até highlight defensivo do cara, ó, mano, impossível roubar a bola desse maluco, né, Caraca, ele tem um controle de bola ali, uma habilidade na condução muito diferenciada, é diferente do Hendrick, né, o Hendrick a gente vê um... Nossa, a gente vê um moleque mais força bruta ali, que tem skill, o Hendrick é mais um estilo Ronaldo, né, Ronaldo fenômeno no começo de carreira Nossa, e o... o Estevão não, ele é mais driblador, mano, ponta mais driblador, né, cara, moleque 5 estrelas de drible fácil aí Tocando aqui pra trás, bela jogada, tem gol de falta aqui também, pô, é uma falta dentro da área aqui, doideira, né, mano, aí driblando, pô, drible pro moleque é fácil, Nossa, ele vem cortando pro meio, eita, cacete filhote, que golaço foi esse, soltou o pé aqui, ó, cobrando pênalti na gaveta, porra, esse moleque tem pouca moral, hein, tá maluco, filho, esse moleque aí é encapetado, cara, tá doido, ó, deixando mais um no chão aqui, Parece ser bem veloz, parece bem... parece ser muito característica do Neymar, né, cara, lembra bastante o Neymar, assim, conduzindo Enfim, ó, protegendo, protegendo, deixou ali na esquerda De novo, veio pra linha de fundo, passou fácil do primeiro Tentou o chute, né, o moleque é viciado em fazer gol, cara, assistente, cê dane-se, né, ele tá sempre tentando chutar Tá tentando sempre deixar o dele, né, mano Nossa, virou o jogo aqui, que bola Cortou pro meio aqui, agora olhou, ele juta bem, né, mano Finaliza muito bem, de fora da área, já vi vários golaços aqui Passezinho mais profundidade Ó, driblando aqui, mais um maluco... Uh, cacete, mais um golaço de fora da área, cara Que isso, rapaziada Pô, mano, já vai ser... com certeza, moleque, com 16 e 17 anos, vai tá no profissional já, cara Não tem jeito, mano É impressionante, né, cara, o que o Palmeiras faz lá na base, desde que começou a surgir uns moleques lá, mano Já faz um tempo, né, cara, se a gente for pensar aí Já desde o Gabriel Jesus, já surgiram alguns nomes lá, bem... Bem famosos, mano, na base do Palmeiras, né Enfim... O moleque tocando o terror Ali na ponta Cortando pro meio Fazendo a tabelinha Quando ele parte pra cima pra driblar, filho, é difícil parar, né Fazendo... Fez o gol? Não, não deu pra ver direito Deu um tapa ali agora, cortou pra... jogou pra esquerda É, ó, o moleque é monstro finalizando, cara Finalizou bem demais Belo passe aqui também de novo Tocando de calcanhar Roubando uma bola ali No lugar perigoso, né, ó Curtou três Deu passe Nossa Olha... olha o domínio dele, cara Tá maluco, filho A bola gruda no pé dele, impressionante Muito abridoso Ele é mais... ele é mais... Ele é muito mais skiller que o Hendrick, né, mano Perdeu a bola aqui, recuperou E, cara, uma coisa que eu queria ver com vocês É que ele já... ele tá jogando a copinha, né, mano Vamos ver a estreia dele aí como é que foi Foi contra o América Vamos assistir aqui Olha lá, ó Passando aqui já por dois De novo pela ponta, né Belo drible Tentou ali virar o jogo, não deu Ó, de novo, já cortou o primeiro Deu passe A bola voltou nele Tocou pela direita Pô... A mulher tá falando que é o Gilberto, cara Mas é o... o Estevão, né, aqui, ó Tentou o cruzamento Cortando aqui pro meio Uh, que bola, hein Achou um passe ali Achou um passezinho bem legal De novo aqui, mais um belo passe Voltou nele Eita Defendeu bem aqui o goleiro De novo na velocidade Dando trabalho mesmo, ó Na marcação aqui Fez a falta Ó, puxando aqui o contra-ataque Veio conduzindo Passou por dois aí E perdeu a bola, né Mas ele passou pelos dois, né, cara Ele no meio campo Ó A bola sobrou nele Ah, que isso A devolução dele foi boa, né E aí, sofrendo o pênalti Não, não foi nada não, né, mano De novo aqui o Estevão Tentando um passezinho ali Uma tabela, né Não dá, mano Difícil, cara Ó, roubando uma bola aqui De novo aqui Bem perigoso Arriscou o chute Ele é bem fofinha, né, cara Deu pra ver O maluco tava sozinho ali, né, cara Ele quis resolver Aqui na tabela Ó, tentou um passezinho na frente Foi bom o passe, né, cara Acho que deu certo ali até Cortando pro meio aqui Muito fácil Ah, foi virar o Virar o jogo A bola foi meio ruim, né Pô, nessa jogada De sair costurando Pra dentro Ele é um monstro, né Ah, nossa Enfim Caraca Caraca Quase que sai o primeiro gol aqui E o goleirão do Do time adversário, filho Defesaça ali A defesa lendária Olha lá Ó o Estevão Sofrando a falta aqui Tentou virar o jogo ali Não deu Foi substituído É, rapaziada Bom É bom quando a gente vê Esses jogos completos aqui A gente não fica só Só nos highlights, né A gente não fica só nos highlights Porque o highlight engana Parece realmente Que o Estevão Ele é aquele Aquele tribulador clássico, né O maluco que sai costurando Muito bem pra dentro Tem algumas questões No jogo dele Que ele pode melhorar Um pouco ainda, né Eu acho que tem Algumas jogadas ali Que ele podia soltar mais a bola Podia tocar rápido Mas eu entendo também, cara Eu entendo esse pessoal Habilidoso assim demais Porque o cara sempre vai tentar Fazer a jogada dele, né Sempre vai tentar criar Algo diferente E ainda mais Esses jogadores que são Um pouco diferenciados aí, né Cara A gente sempre vê eles Sendo um pouco fominhas Na base e tudo mais Na copinha aqui A gente viu ele errando Alguns passes bobos, né Mas você vê, cara O moleque quando vai Tribulando pra dentro Tu vê que é impossível Tirar a bola dele, né Tu vê que ele Ele tem aquele domínio Que a bola vai grudando No pé dele, né E ele vai costurando Ele costura muito bem Quase fez um gol aqui O goleiro fez uma defesaça Mas enfim, pessoal É isso, cara Eu espero que vocês tenham Curtido aqui o vídeo Se você curtiu Deixa aquele seu like aí Não esquece E a nós Tamo junto Um forte abraço Valeu E até o próximo Tchau 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 Tchau